O ramo dos seus anéis, o Alávio do Pedro, dá um salmãozinho para eles. O Toro, o Sá, o Tereza, o Márcio do Pedro, dá um salmão dos seus anéis. O Alávio do Pedro, dá um salmãozinho para eles. O Alávio do Pedro, dá um salmão dos seus anéis. Fala assim, Márcio do Domingo. Obrigado. Obrigado.